Espero que esteja bem com vocês. Hoje nós estamos aqui para mais uma leitura. Hoje nós vamos ler Rick e Quero um Irmãozinho, das 365 histórias, uma para cada dia do ano. Estou arrumada porque eu irei à chácara. Você vai na chácara? Por que tudo isso? Só um shortinho basta. Né? Só pra ficar bonita mesmo. Você tá linda. Eu gosto de passar creme, meu pepia, vivo brincando de estilista. Então é uma gracinha. Vamos lá? Vamos lá. Ah, mas dê esse teu like e se inscreva no nosso canal. Você tá animadinha hoje? Porque é sábado? Sábado, sábado. Não, porque é dia, né filha? Não, porque esses dias não tá fazendo muita diferença, né? Não tá fazendo porque não tem aula. Não tem aula, não tem aula pra identificar muito, mas... Sim. Tanto que tem dia que a gente nem sabe que dia que é, né? Eu pensava que hoje era sexta. Não, é sábado. É sexta-feira, dá pra ficar com a semana. Vamos lá? Vamos. Rick e Quero, meu irmão. Eu identifiquei muito comigo. E provavelmente muita gente vai se identificar também. Ah, então vamos lá. Um dia, Rick foi brincar com a sua amiga Gabi. Mas viu que ela cuidava de um neném, sua irmãzinha, que tinha nascido naquela semana. Gabi pediu silêncio. Rick percebeu que deveria ter muito respeito por aquele pequeno ser. Ficou calado, olhando o bebê. Agora eu vou poder brincar com a minha própria irmãzinha. Disse Gabi. Rick ficou contente por Gabi, mas triste por ele. Rick voltou para casa e ficou brincando sozinho. Como seria bom ter um irmãozinho, pensou Rick. Na escola, os coleguinhas de Rick sempre contavam histórias de seus irmãos pequenos. Eu brinco com o meu irmão a tarde toda, dizia o Carlinhos. Eu vou à parte com a minha irmãzinha caçula, disse o Gustavo. A época do Natal estava chegando e Rick pela primeira vez perguntou para sua mãe se poderia fazer um pedido. O que você quer de Natal? Perguntou ela. Eu quero um irmãozinho para brincar comigo. Disse Rick todo contente. A mãe de Rick levou um susto e respondeu. Esse presente o Papai Noel não vai poder trazer. Rick... Rick... Ai, desculpa, gente. Tem problema, amor. Esse presente o Papai Noel não vai poder trazer, Rick. Nem todo mundo tem irmãos. Você tem ruim amigos. Trate-os como se eles fossem seus irmãos. Agora vai. Agora vai ver que é quase igual. Na outra semana, Rick foi brincar com Gabi e disse. Você é minha irmãzinha. E Gabi respondeu. Você também é meu irmãozinho. E continuaram brincando felizes. Tá, agora fala para a mamãe. Por que que você achou que essa história também fala de você? Porque eu queria ter uma irmãzinha. Porque o meu irmão é velho demais para brincar comigo. Dá muita diferença, né? De idade. Ele é 13, 14 anos mais velho que eu. Olha o dedão da mamãe aí, ó. Atrapalhando o vídeo. Então, mas... Mas é assim mesmo. Você tem as suas amiguinhas. Você tem seus primos. Entendeu? Dá para brincar com todo mundo. Mas eu ainda assim quero uma irmãzinha. Não tem como, meu. Tá? Quer? Não. Quero sim! Aqui, ó, a irmãzinha Fefe, ó. E ela tá olhando. Fe, fala para a Manu que você é a irmãzinha dela. Fe, olha para a mamãe. Fe, fala para a Manuzinha que você é a irmãzinha dela. Né? Tá vendo? Você tem a Fe já. Tá bom? Tá ótimo. E tem seus amigos. Que são todos companheiros. Tem seus primos. Tá bom? E a mamãe é filha única. E tá tudo bem. Porque a mamãe... Eu passei a minha infância toda com as minhas primas. E hoje é como se fossem irmãs para mim. É porque é diferente vocês. Quase moravam juntas. Ah, filha. Vocês moravam uma do lado da outra. Eu não moro do lado de ninguém. Que amigo meu. Sim. Mas aí se torna mais especial. Porque normalmente os irmãos brigam. Porque tá sempre juntos. Entendeu? Agora você vê as suas amigas e seus primos. De vez em quando. É bom que não tem briga. É, mas aí eu tenho que ficar brincando sozinha. Que nem o Rick da historinha. Brinca com a Fefe. Vamos dar tchau? Tem que dormir aí. Tem que dormir, ó. Gente, falando da Manu aqui. Manu tá quase 100%. Né, Manuzinha? Ainda não tá andando totalmente sozinha. Ela anda com o andador. Sim, pode levantar. Ó, ela tem um pouquinho de dificuldade ainda, né filha? Mas já tá... Pula. É. Mas já tá ótimo. Daqui a pouco tá 100%, né? Vai. Daqui a pouco. Pouquinho. Mais algumas sessões de fisioterapia. Você vai ficar... Mas eu ainda tô flexível, tá bom? Ainda não consigo fazer em espacate. Sim. Eu estou fazendo. Sim. Mas de preciso que você ande. Durabilidade nenhuma, mas flexibilidade ainda tem. O que que é durabilidade? É... É... Durar. Durabilidade? Uhum. Força, muitas coisas. É, você está sem força muscular. Durabilidade. Né? Então precisa trabalhar o músculo aí que é pra... É... Ficar normal. Sim. Que não tá. Vamos dar tchau pro pessoal? Tchau, tchau. E até o próximo. Tchau, tchau. Gente, beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.